Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e, um pouco atrasada, estou aqui para falar da Primavera 2023, essa troca de seasons, e da tabela de fevereiro, que já faz 20 dias, mas a gente vai fingir que não. Galera, é muito difícil voltar a gravar e encaixar no cronograma, enfim. É como se esse fosse o meu quarto trabalho. Então, só para vocês entenderem, mas mesmo assim, eu não quis deixar de lado, mesmo sendo tarde, mesmo sendo atrasado, eu não quis deixar de gravar esse vídeo e também porque essa Primavera, gente, está arrasando, né? Eu estou achando que está muito incrível as peças, muito incríveis. Eu estava louca para falar, tipo, eu estou jogando e eu fico assim, ai, eu preciso gravar um vídeo para falar dessas peças, então aqui estou. Então, logo, 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 vamos começar com a nova capa de entrada do jogo. Olha isso, gente! Eu amei esse cabelo rosa, eu amei essa modelo da direita, modelo da esquerda, eu achei que essa foi uma das melhores capas do Covid em relação à diversidade, e não diversidade de pessoas, mas diversidade de realmente trazer coisas diversas, trazer um cabelo coloridão grande, trazer cabelos que normalmente as pessoas não usam nos jogos, nos looks, né? E eu gostei muito, eu achei que foi muito diferente, foi muito ousado do Covid e eu amei. Chegamos aqui, já temos esse fundinho aqui, bem Primavera. Pelo que eu entendi jogando aqui, né, eles fizeram um evento chamado Fête des Fleurs. Eu vou pesquisar como é que fala isso, calma, é só um momentinho, porque na minha visão isso aqui é francês, né? É francês, vamos escutar como é que fala? Fête des Fleurs. Fête des Fleurs. Fête des Fleurs é o nosso evento, que eu adindo que seja Festa das Flores. Vamos ver nas notícias aqui, o que que diz? Venham, venham todos para a Festa das Flores. Prepare-se para visitar um mundo encantador com jardins vanguardistas, jogos, vestimentas e outras surpresas incríveis. Na nossa primeira Fête des Fleurs, nossos fashionistas produzirão visuais com todo charme e descontração de atrações de um parque de diversão, a elegância fresca que só a Primavera consegue oferecer e maravilhas fascinantes nos festivais mundiais de anos passados. Seja qual for sua atração preferida do evento, com certeza ela tornará sua Primavera 23 mais emocionante. Então, nós temos novas marcas, como sempre, né? É um parque de diversões, eu não tinha pegado direito isso ainda, então não ficou muito claro, mas... É um parque de diversões com o nome de Fête des Fleurs, né? Da Festa das Flores. E... Minha gente, tá muito bonito essas peças, vocês estão vendo essas peças? Eu tô assim, socorro. Vamos ver aqui a tabela do Rally, por quê? Porque eu já vi. Eu não vi a tabela, tipo, eu vi o desenho, enfim, porque eu estou jogando Rally tem um tempinho já. Esse é o meu segundo Rally já, nesse mês. Vamos ver, eu gostei muito desse design. Ah, esse é o acessório? Eu ganhei e nem tinha visto que era o acessório daqui. Mas, enfim, eu gostei muito do design. Faz sentido com esse conceito que eles trouxeram, que é a Festa das Flores. E que é dentro de um parque de diversões. Na verdade, eles misturaram dois... Eu não tenho entendido direito. É Festa das Flores e um parque de diversões, né? Então, beleza. É, o acessório de cabelo, achei bonitinho. Achei legal. Essas coisas aqui, meu guarda-roupa vai adorar. Vou adorar subir de nível. A bolsa média... Eu, de verdade, gente... Ah, é daqui que vem esse vestido preto! Olhando aqui agora, a gente realmente ganhou umas coisas bem úteis, né? Todos esses itens aqui que eu ganhei, eu usei já. Então, foi muito bom. Nem que seja pra bônus de desafio. Então, a tabela tá muito legal. Mas, pra ser bem sincera, o que eu quero falar? Eu quero falar das peças. Olha, é hoje que eu olhei isso aqui e falei... Não vai dar, vou ter que gravar hoje. Porque eu queria falar das peças desse daily. Eu não sei se eu gosto dessa ideia de gaiola e tal, mas tá muito lindo. Muito lindo. E essas aqui são peças Covid Collection. Eu vou até comprar elas aqui com vocês. A gente não vai falar do preço delas. E eu tenho só uma reclamação pra fazer. Que isso aqui é um cinto. Então, a gente tem que colocar alguma coisa por baixo. E eu acho isso bem chatinho, né? Até porque, ó... A moda praia da primavera não tem parte de baixo, tipo, só a calcinha ainda. Então, a gente tem que vir aqui e colocar esse shorts minúsculo. Que ainda aparece por trás. Mas, tudo bem. Vamos falar aqui das roupas no geral. A gente vai entrar em cada categoria da primavera 2023 e falar um pouquinho sobre as peças. Porque eu acho que tá merecendo. Tá merecendo muito. Mas, antes, a gente vai ver os adereços. Principalmente desse pack que a gente ganhou. Fazendo essa maratona da dupla estação, né? Que foi esse Carnival Dreams Prop Pack. Parque de diversões, sonhos. Sonhos de parque de diversões, prop pack. Eu fiquei apaixonada quando eu vi tudo. Tudo pra mim tá muito lindo. Deixa eu tirar tudo pra gente ver. Eu já usei isso aqui milhões de vezes. Achei que ficou maravilhoso. Esse algodonou-se lindo. Esse balão tá maravilhoso. Só que eu não consegui encaixar ele com nenhum look ainda. E esse fundo de Carnival, né? Muito legal. Eu achei ele totalmente lindo. Bem trabalhado. Só que eu não sei quando que a gente vai usar. Esse ursinho, coisa mais fofa. Podia ter vindo um pouquinho mais pra cá pra gente ver. Mas, isso aqui, gente. Isso aqui tá dando pra usar em todos os desafios. Então, assim. É igual esse daqui, ó. É igual esse glitch aqui, ó. Ice Glamour Front e tal. Isso aqui também dá pra usar em todos os desafios. Então, eu achei incrível. Achei muito bom. E os adereços desse mês, eu não vi. Caramba, quanta coisa. Mas, eu acho que não tem nada muito demais, né? Muito diferente, assim. Tem aquelas coisas de sempre. É, esses adereços, eles são bem rotativos, né? Então, eles vão. Eles voltam. E voltam de novo em outro mês. E não sei o quê. Então, assim. É, nada muito diferente. Agora, vamos pra parte legal, que é as roupas. Vamos ver aqui os vestidos que a gente tem. Tem muito vestido lindo. Que eu tô achando muito diferente também. E barato. Tipo, esse vestido aqui, achei muito barato. Óbvio que é Giovanna agora que eu percebi. Mas, é barato. Nós temos muitos vestidos bonitos nessa primavera. Eu estou achando. Olha aqui, gente. Olha só esses vestidão que tem. Olha isso aqui. Isso aqui é a Barbie e as duas princesas bailarinas, gente. Olha! Esse tá muito bonito também. Eu tô com vontade de gastar em tudo, mas eu vou guardar dinheiro. Os vestidos estão maravilhosos. Esse aqui foi um dos meus favoritos, tem que admitir. Porque eu vi que tava todo mundo cansado do inverno. E eu mal entrei, já tava cansada do inverno também. E a primavera veio e trouxe, assim, uma esperança. Olha esse que lindo! Eu estou amando... Esse não. Estou amando os vestidos. Mas não é a minha categoria favorita nessa prima... O que é isso? Não é a minha categoria favorita nessa season, nessa estação. A minha categoria favorita são as blusas, que a gente já vai chegar lá. Mas vamos dar uma olhada primeiro aqui. Puts, gente. Tá muito legal. Se não tiver muito desafio de baile, eu vou estranhar. Porque tem muito vestido de baile. É uns vestidos diferentes, umas coisas, assim. Acho que até por isso, né? Que eles mudaram... Olha esse vestido! Que eles mudaram a capa do jogo. Nossa! Gente, tá muito bonito. E já tem muita coisa, né? Acabou de começar. Faz o quê? Duas semanas que começou. E já tá cheio de coisa. Nossa, acho que nem faz tanto tempo assim. Acho que faz uma semana e meia. Não sei. Aí a gente tem macacões aqui também. Mas eu sei que eu, sinceramente, nem vi muito. É, uma coisa ou outra. E as blusas, que são... Gente, não sei se vocês sabem, mas um fato sobre mim. Eu gosto muito de cropped, de blusa, assim. Dificilmente eu uso vestido. E eu gosto muito de roupinhas, assim. E no jogo, quando eu quero fazer alguma coisa mais parecida comigo, eu não me sinto muito representada. Eu não encontro muitas roupas que eu usaria. Porém, eu estou encontrando muitas dessa vez. Muitas, 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 assim. Eu acho que eles estão arrasando. Olha só. Isso aqui é muito bom pra desafios que tem fantasia e essas coisas, né? E ó, esse aqui é um Covet Collection. Isso aqui, na verdade, é uma peça que é Ashley Lauren com a Covet Collection. Uma colaboração entre o Covet e essa marca pra fazer esse top, né? Inclusive, eu nem sei se ele existe na vida real. Não, não existe. É. Realmente, é uma roupa, assim, que só existe no jogo, mas tá com essa marca. É como se fosse essa marca e Covet também. E esses daqui ajudam muito, tanto pra fazer look com calça, que fica lindo, quanto pra fazer looks fantasia. Eles ficam ótimos, assim, por trás, sabe? Aí a gente tem também, olha só. Esse aqui achei lindo, eu usaria na minha vida real. Esse achei lindo. Esse aqui é o Laurel DeVitch. Esse aqui achei lindo. O caimento dessa regata ficou muito legal na doll. Essa aqui, gente, me dá agora, entendeu? Achei muito lindo. Eu adoro coisa preta e branca. Olha! Ficou muito bonito! É muito bonito essa blusa. Eu amei, eu amei. Nem deveria ter visto a real que eu fiquei querendo agora. Esse aqui também veio várias peças dessa logo de início, né? E, enfim, achei que eles tão arrasando nos cropped. Esse aqui eu vou até comprar. Não posso ir na vida real, vou comprar no jogo. É isso que serve o cropped. Calças, eu também senti uma mudança muito grande. Óbvio, gente, é a segunda sazão que eu volto a jogar. Então, talvez essas coisas já estejam aparecendo tem um tempo, mas eu não vi. Essa calça aí ficou muito legal. Assim, eu tô achando que tem muitas calças legais. Eu tô achando todas as roupas legais, pra falar a verdade. Tô achando que eles tão trazendo bastante coisa diferente. E, finalmente, o cropped tá realmente, assim, trazendo coisas muito diferentes. E, não sei. É que eu tô gostando, né? Mas eu tô achando que tá muito legal. Tá ficando mais completo o jogo, sabe? Saias também. Olha, essa saia tá muito bonita. Temos várias saias legais, esquisitas. Alguém vai comprar isso? Temos muitas saias. Esse conjuntinho aqui, que foi o primeiro, do primeiro dele. Lindo demais, eu não comprei. Dirigal, como covet também, não comprei. Porque eu não queria gastar tanto dinheiro, mas é lindo. Olha só. Ah, essa saia... Nossa, que barata! Kindra, maravilhosa, né? Como sempre. Olha só. Eu tô achando que tem uma diversidade muito grande de coisas. Sapatos, né? Nós temos essas Covid Collection maluca aqui. Já vamos chegar nelas. Sapatos, achei que tá mais do mesmo. Tem bastante bota, então tô feliz. Ah, e bolsa é chato. Olha só, gente. Gente, olha isso. Olha isso. Olha isso. Um poncho. Olha. Não, tem muita peça maluca aqui. Mas isso aqui é de verdade? Será assim? É de verdade. E ela tá usando o acessório do Covet. Caramba. Que doideira essa marca. Tomara que eles mandem mais coisa aqui pro jogo, né? Olha só. Olha. Tipo, eu nunca tinha visto um item assim no Covet. Eu tô amando essas peças malucas. E criativas. E tô adorando. Tá. Vamos direto aqui. Nossa, não tinha visto isso aqui ainda. Vamos direto aqui pros Covet Collection, que eu tô ficando nervosa. Vamos ver. Olha só. Essas peças estão impecáveis. A gente tem essa aqui de algodão doce também, que eu achei muito fofa. Isso aqui é o único que eu achei feio. E essas luvas estão muito bonitas também. Só que agora eu tô encucada. Que aquilo lá é Ashley Lauren de Urigal com o Covet Collection. E não tá aparecendo aqui. Vocês estão vendo? Eles estão fazendo ficar difícil pra gente pesquisar. Eu achei... Ó, achei que tá errado isso. Tinha que aparecer aqui. Né? Isso aqui. Tinha que aparecer junto com o Covet Collection. Porque não deixa de ser, né? Olha aí. Olha aí, Covet. Fica aí a dica. Mas enfim, gente. Era isso que eu queria mostrar. As peças estão lindas. Os adereços estão lindos. Eu achei que essa season realmente promete. Achei que, assim... Realmente tá muito legal. Tá muito diferente. Eu fiquei animada de voltar a jogar e ver todas essas peças. Eu, assim, tô ansiosa pra ver o que mais vai vir. Os desafios também estão super legais. E tá vindo muita coisa nova por dia. Vamos ver, né, galera? Eu acho que vai dar boa. Que vai ser legal essa season. E eu quero saber o que vocês estão achando até então. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário, a sua opinião. E... Tchau! 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 Tchau, tchau.